Debaixo desta nuvem de glória eu posso ver A mãos de Deus acima ao ver Debaixo desta glória eu posso ver Os mistérios de Deus a te envolver Quando ele chega tudo estremece Até as prisões tem que se abrir O amor de Deus ninguém vai impedir Quando ele chega tudo estremece O monte chega, começa a fumegar A glória do mundo se vai mover Nasce o lugar, a glória de Deus vai Vai, vai, assim, assim, vai Assim, olha pra cá, vai, vai, vai E este nunca vai Levanta a mão, sim A glória de Deus vai descer Levanta a mão, sim A glória de Deus vai descer A glória de Deus vai descer E este nunca vai estremecer A glória de Deus vai descer A glória de Deus vai descer Quando ele chega tudo estremece Até as prisões tem que se abrir O amor de Deus vai descer A glória de Deus vai descer E este nunca vai descer E este nunca vai estremece A glória de Deus vai descer A glória de Deus vai descer A glória de Deus vai descer E este nunca vai descer A glória de Deus vai descer Vai descer Vai descer A glória de Deus vai descer E este nunca vai estremecer Vai, vai, vai Levanta a mão e dá um reto de glória Quem quer vitória? Outra voz que manda glória Quem quer vitória? Dá glória Se der glória Recebe a vitória O anjo do Senhor Vem trazendo a tua vitória Quem quer vitória? Dá glória Se der glória Recebe a vitória O anjo do Senhor Vem trazendo a tua vitória Ele vem Ele vem Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí a vitória De Deus chegando na tua vida, crente Olha aí 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 Ele vem trazendo As mulheres As mulheres de Deus Abra a boca e dá um brato de glória Olha aí O anjo Eu quero ouvir Vem trazendo a tua vitória As mulheres de Deus Dê um brato de glória Olha aí Vitória O anjo do Senhor Vem trazendo a tua vitória Eu quero ouvir Os varões de Deus Abra a boca e manda a glória Cadê os varões? O anjo do Senhor Bota mais uma chance pra você Os varões de Deus Abra a boca e dá um brato aí O anjo do Senhor Vem trazendo a tua vitória Ele vem 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 trazendo a tua vitória Ele me melhora Quando ele levanta Ele me chama Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Sapateia, sapateia, sapateia Todos os mistérios, vida Sapateia, sapateia Eu quero ver quem tem sapato de fava aí Quem tem sapato de fava aí Sapateia, sapateia, sapateia Sapateia, sapateia, sapateia E aí E aí O quarto homem da fornalha está passando aqui O quarto homem da fornalha está passando Deixa de ficar Ele vai operar Ele já operou Vai continuar operar Ele já operou Continua operar Ele já operou Ele já operou E continua a operar Ele já operou Ei, aqui Aqui neste lugar Quanta glória Quanta glória Levanta a mão e cante glória E comigo vai Glória Quanta glória neste lugar Quanta glória Quanta glória Quanta glória neste lugar Quanta glória Quanta glória Anjo de fogo já desceu neste lugar Anjo de fogo desceu neste lugar Anjo de fogo desceu neste lugar Trazendo as mesas tiradas do altar Quanta glória 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 Eu saio deste lugar Quanta glória 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 A terra não se manda, mas quem manda na igreja A terra não se manda, mas quem manda na igreja Eu bastarei na presença de papai Eu bastarei na presença de papai Tu vai bastarei na presença de meu pai Eu bastarei na presença de meu pai Quem vai bastar? Quem vai bastar na presença do pai? A terra não se manda, mas quem manda na igreja A terra não se manda, mas quem manda na igreja Você pode tá na praça, você pode tá no seu trabalho Você pode tá de ônibus, você pode tá na rua Mas quem manda na tua terra? Quem vai, quem vai dar lugar? Eu bastarei na presença de papai 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 Todo mundo assim, ó Ó lá, marchando Ó, segura aí, marchando assim comigo, ó Vai, um, dois, no mesmo ritmo Quem vai marchar, quem vai marchar Todo mundo marchando comigo, fazendo a ponta do pé Quem não tem sapato de fogo vai receber Sapato de fogo aí agora Vai pisando e vai, e vai pisando, vai E vai pisando, vai, e vai pisando, vai Eu quero ver você se balançar É um, é dois, é três É pra marchar, é pra marchar, é pra marchar É pra marchar Valendo agora É pra marchar, é pra marchar, é pra marchar É pra marchar na presença de Jeová Eu marcharei na presença de papai Tu vai marchar na presença de papai É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar É pra machar, é pra machar, é pra machar E a macunda caída E a macunda caída, e a macunda caída Vai caída, porra É pra machar, é pra machar Machar e preto e não pra cesta de ama E se no laço do passareiro Estão tentando te laçar A macumbaria que fizeram pro teu lar O varão de branco já está a desmanchar E pisa, e vai, e pisa É pra machar, é pra machar, é pra machar É pra machar, é pra machar, é pra machar Vai pisando E vai pisando, e vai pisando, e vai pisando, vai Vai pisando, vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tchau, tchau.